...de você. Você é um excelente comunicador. Você fala bem. Então, uma pergunta dupla. Quanto que você atribui sua performance, seu sucesso profissional, sua capacidade de comunicação? E como que você desenvolveu ela? Vamos começar como eu desenvolvi. Primeiro, obrigado por dizer que eu sou um bom comunicador. É normal. A gente tem uma autocrítica elevada. Eu talvez apontasse muitas falhas na minha forma de comunicar. Mas eu desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido. Sempre fui aquele cara que vai em uma festa, que vai em um lugar e que fica no cantinho ali. Não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho uma timidez que foi vencida, dominada ao longo do tempo por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve. É uma coisa que você domina. Boa. Então, a timidez ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então, a vendas é algo que você tem que se comunicar, se comunicar com os clientes e conversar e, de certa maneira, ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então, isso desenvolve a tua habilidade motora, que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas e venda te exige isso. Então, eu penso que, vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois, eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, que a gente tem que formar pessoas e, em área de vendas, você forma, você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. Essa gestão é feita via comunicação. Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. e como, a segunda pergunta, que foi a primeira, na realidade, a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar, basicamente, o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Liderar é como você extrair o melhor da pessoa. Como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida que ela se solte. Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada que ela se destrave. Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, a comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Cara, porra, animal. É uma das coisas que eu reconheço que faz o meu resultado e a minha capacidade de me comunicar também. Você se comunica muito bem. Obrigado. Não, você se comunica muito bem. Você tem didática, você tem calma ali para poder expor um conteúdo. Agora, no dia a dia de um trabalho com uma equipe, também a comunicação tem que ser usada exatamente dessa forma. Agora, na tua casa. Acontece uma coisa na minha casa. Quero ver se acontece na tua casa. Acontece na tua casa, por exemplo, dos teus filhos ou da tua esposa, falar assim, Flávio, você não está dando palestra. Já aconteceu, já aconteceu, Joel. Você aprende com o tempo a dar palestra sem a pessoa perceber que está dando palestra. É uma técnica mais avançada. quando você está começando, você dá a palestra e fica, pô, cara, para de palestra, meu filho. Você está pensando que isso aqui é a palestra? Sim. Aí, quando você evolui, você dá sem parecer que é, entendeu? Cara, direto a minha esposa fala, pô, isso aqui não é uma mentoria, eu não sou seus alunos. Entendi. Eu não sou, você não está em uma live, pô, cara, você é meu marido. E, tipo... Depois eu te dou uns toques, então. Então, não, você me dá uns toques, meus filhos ainda não têm a... Não percebe ainda, Ainda não percebe ainda, mas eu chego lá e falo, ah, moleque, é assim e tal, desse jeito, você vai ser incrível e tal. Mas palestrinhas. Não, eu tive uma empresa antes de estar aqui no grupo, eu tinha um grupo, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo que eles me chamavam de palestrinha. É uma... Chama até hoje, né? Aquela risada ali, é de quem... É um termo pejorativo para o... para o Xaveco ali, para a palestrinha. É, não, os caras vão falar, ah, lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ah, entendi. Ah, lá vem o Joel dar uma palestrinha, ele está achando que está falando com os caras e tal, putz, meu, caraca.